Max Verstappen coloca água no champanhe da Ferrari. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar de grande prêmio da Itália que terminou com polêmica, a gente já sabe e eu já vou avisando para vocês. Eu vou falar só sobre safety car, só sobre aquele finalzinho de corrida no próximo vídeo. No vídeo de agora eu quero falar da performance de cada um, a polêmica a gente vai deixar para o próximo vídeo, aí vocês vão se matar lá nos comentários do próximo vídeo. Nesse aqui vamos falar de performance. Então quero começar com o seguinte, Nick DeVries conseguiu marcar seu pontinho, ou seus dois pontinhos, logo na sua primeira corrida como titular na Fórmula 1. Muito bom resultado, ótima performance, contou com um carro muito bom de reta, mas também teve a capacidade, a constância para se manter nos pontos, então merece muitos aplausos para o Nick DeVries, que já deu um banho no Latifi, e se a Williams tem alguma dúvida ainda de quem ela deve colocar no assento para o ano que vem, eu acho que a dúvida foi por água abaixo, não tem muito motivo para você manter o Latifi. Nem o dinheiro do Latifi é mais tão necessário assim, então eu acho que a Williams já sabe quem colocar, o Latifi está só cumprindo tabela no finalzinho desse ano. De qualquer forma, temos que elogiar a exibição do DeVries e também do Joe, que fez uma boa corrida, terminou na décima posição, o chinês está indo muito bem ao longo da temporada, eu particularmente tenho gostado das exibições dele, ele não tem dado muita sorte com o carro, tem quebrado muito esse carro da Alfa Romeo e às vezes até batem nele, enfim, mas no geral os dois fizeram uma corrida muito boa, eu dou os parabéns a eles, assim como também a Gasly e Norris, pilotos que conseguiram também fechar o Top 10, tirando aquelas três principais equipes, então Norris e Gasly muito bem também, diria que fizeram boas corridas dados os carros que tem, o Norris até largou mal, mas conseguiu recuperar, e o Gasly também andou muito bem. Esses caras merecem serem citados. Vamos falar das três principais equipes então que terminaram ali no Top 10, vamos começar com a Mercedes, a performance da Mercedes foi aquilo que eu já esperava, não era boa o suficiente para brigar com o Ferrari e Red Bull, mas era o suficiente para ficar à frente dos demais. Hamilton largou lá do final, a gente sabia que ele poderia fazer uma corrida de recuperação, o primeiro instinto dele foi até mais tímido, ele não conseguia desenvolver como o Sainz, por exemplo, estava desenvolvendo, mas no final das contas, do segundo instinto, principalmente, o Hamilton foi muito mais rápido, conseguiu fazer muitas ultrapassagens, a estratégia deu certo, o Hamilton fez até uma ultrapassagem dupla belíssima, e no final das contas chegou numa quinta posição que foi muito forte, eu acho que talvez nem ele estivesse esperando um quinto lugar tão bom assim para a Mercedes num ritmo, numa pista que não parecia ser tão favorável. Hamilton fez sim uma bela exibição, foi um dos grandes nomes da corrida, e o seu companheiro George Russell também fez uma ótima exibição, se manteve entre os primeiros a todo instante, não correu grandes riscos, a estratégia também se pagou, foi constante, e chega a mais um pódio, o Russell que é o cara da constância, toda corrida que acaba ele está ali no top 5, e muitas vezes no pódio, tem sido um piloto muito constante, eu acho que o primeiro ano dele de Mercedes está sendo muito bom, está sendo de altíssimo nível, ele tem tudo para nos próximos anos estar brigando com o Leclerc e Verstappen, caso a Mercedes tenha um carro competitivo. Mas foi uma corrida até meio solitária do Russell, ele não ficou brigando necessariamente durante toda a prova, mas foi muito boa, as duas Mercedes tiveram ótimas exibições em Monza, dadas as circunstâncias, as limitações do carro, diria que sim, a Mercedes pode ser insatisfeita. Quanto a Ferrari e Red Bull, o Sainz, como eu disse, saiu passando todo mundo, o primeiro instinte do Sainz foi matador, ele simplesmente foi ultrapassando todo mundo, ele não queria saber quem era, se era a mãe dele, ele estava passando também, o Sainz foi absurdo naquele primeiro instinte, mas como era de se esperar, quando chegasse ali entre os 4, 5 primeiros, ia ser mais difícil, ele ainda conseguiu terminar na quarta posição, o que é muito bom, ainda mais que quase todo mundo estava na mesma velocidade de reta, foi uma das provas de Monza mais iguais que eu já vi. A performance dos carros não estava assim tão diferente na velocidade final, é claro que na curva um carro era muito pior, o outro muito melhor, na aceleração, mas a velocidade final estava muito parecida, e o Sainz foi ultrapassando que nem um louco, esse motor novo da Ferrari aí, fazendo efeito, ele conseguiu extrair o máximo, e ele até falou antes da corrida que estava se sentindo muito bem, que era uma pena estar largando lá de trás. O Sainz, uma exibição excepcional, o De Vries ganhou o piloto do dia, mas o Sainz poderia facilmente ser o piloto do dia, pelas ultrapassagens, pela forma com que ele foi costurando todo mundo, tem uma ultrapassagem já no segundo instinte, em cima do Pérez, que é fantástica de bonita, fora do DRS, só pegou o vácuo, botou de lado na chicane, e foi uma maravilha de ver, o Sainz correu muito bem. O Charles Leclerc fez o que pôde, não vou dizer aqui que ele foi mal, mas também não foi excepcional, ele foi bem, fez o que pôde dentro da sua Ferrari, contou com a estratégia da equipe, que num primeiro momento eu acho que foi o correto parar no Virtual Safety Car, você ganha tempo, só que obviamente essa estratégia precisava se pagar com um ritmo de corrida mais forte, e ele não conseguia tirar do Verstappen o tanto que desejaria, às vezes era meio segundo, mas às vezes era um décimo, então ele não conseguia tirar de forma constante do Verstappen, para fazer valer as duas paradas que ele estava programando contra uma do Verstappen, então o Leclerc não conseguiu imprimir o ritmo necessário para passar o Verstappen, vou comentar sobre o Safety Car no outro vídeo, então a gente vai falar daquele finalzinho depois, mas o ritmo em si do Leclerc não era um ritmo para bater o Verstappen necessariamente, na constância de voltas, eu acho que o pneu do Leclerc desgastava mais rápido do que era esperado, por conta da Red Bull estar com uma carga aerodinâmica maior, tinha um equilíbrio maior no carro, um desgaste de pneu menor, consequentemente. Indo para a Red Bull, o Sérgio Pérez teve uma corrida de altos e baixos, ele largou mal, ficou para trás, teve um problema no freio, parou nos boxes muito cedo, teve que fazer uma corrida de recuperação, foi subindo posições, depois chegou ali num ponto que ele não conseguia mais desenvolver, porque estava contra carros de pneus melhores e tão rápidos quanto, e chega na sexta posição. Diria que a recuperação foi boa, mas aquele início ruim, aquela largada em que ele ficou para trás, eu diria que sim, ele poderia ser colocado como culpado nesse caso. O Sérgio Pérez então faz uma corrida mediana, aquela corrida em que o piloto tem os seus momentos de altos e baixos, e no final das contas minimizou danos, já era uma corrida de minimizar danos na verdade. Então o Pérez pode sair, vamos dizer assim, insatisfeito, mas nem tanto com o que foi apresentado. E o Verstappen? Bom, foi aquela corrida tranquila depois da parada nos boxes, ele não teve necessariamente que brigar com o Leclerc, ele passou o Russell, ficou ali mais tranquilo, marcando o Leclerc, tirava um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, Leclerc entra nos boxes, o Verstappen permanece, e aí ele só tem o trabalho de manter um ritmo muito forte que o Leclerc não conseguia tirar de forma constante como citamos. Verstappen foi se mandando, foi se mandando, estendeu o Stint ao máximo para poder voltar de médios e não de duros, e fez valer a pena o seu Stint. Conseguiu uma diferença muito grande, mesmo depois da segunda parada do Leclerc, ele teve ainda que conseguir manter um ritmo forte, e manteve, o Leclerc não conseguia tirar efetivamente do Verstappen, então sim, diria que o Verstappen fez uma corrida de alto nível, dentro daquilo que já era esperado, uma Red Bull muito forte, ele foi passando todo mundo desde a largada, as duas primeiras voltas do Verstappen foram muito fortes, depois ele teve que administrar a corrida, e foi bem tranquilo, teve um safe scard ali no final, mas foi uma corrida bem tranquila, a Red Bull também fez valer a sua estratégia, a carga aerodinâmica maior fez valer também, e no final das contas, mais uma vitória para o Verstappen, que chega a 31 vitórias na carreira, se não me falha a memória, são mais vitórias do que o que a Ferrari tem desde 2010, e ele só está a uma vitória de igualar o Fernando Alonso nas estatísticas, e também vale lembrar que mais duas vitórias, ele iguala as 13 de Schumacher e Vettel dentro de uma única temporada, então o Verstappen pode ainda adquirir um outro recorde ainda em 2022, é o cara do momento, não tem como, é o que aconteceu com Hamilton, com Vettel, com Schumacher, e com tantos outros ao longo da história da Fórmula 1, um piloto excepcional, com um carro excepcional, vai dando nisso aí mesmo, a tendência é que o campeonato fique mais equilibrado ao longo dos próximos anos, mas ainda assim, Verstappen em 2022, passeando principalmente nessa segunda parte. Qual a sua opinião sobre as performances? Diga aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, mais tarde tem vídeo do Safety Car. Um grande abraço, valeu e falou!